Música Tudo o que eu quero é tornar-me mais forte Tornar-me mais forte para ti Para quando te lembras de mim Ser capaz de não te dar um sim Pois sempre que me perdas eu vou Não sou capaz de te dizer que não estou Para quando te lembras de mim Ser capaz de não te dar um sim Pois sempre que me perdas eu vou Não sou capaz de te dizer que não estou Que não estou É impossível, negar-te é impossível Olhar-te bem nos olhos e ser-te resistível Pelo pó me toca, razão quer dizer não Mas quem responde tem mais força É a voz do coração Já de cabeçadas na parede se encontro Conheço bem o armazém Mas derreto-me pela montra É tipo um filme que já vi no cinema Repeti no DVD e insiste em vê-lo na TV Chegas suave, conheces-me bem Tens as palavras certas e a ternura também Parece que sim, que agora é diferente Dás-me a mão, esqueço o passado e acredito-no para sempre Contigo tudo parece fazer sentido O tempo parece ser sempre reduzido Mas como um pôr-de-sol não duras para sempre Eu tento me enganar, mas este não é o teu lugar Para quando te lembrares de mim Ser capaz de não te dar um sim Pois sempre que me perdes eu vou Não sou capaz de te dizer que não estou Para quando te lembras de mim Ser capaz de não te dar um sim Pois sempre que me perdes eu vou Não sou capaz de te dizer que não estou Tu tens tudo o que sempre desejei Acrescentaste à minha vida o que nem mesmo eu sonhei O teu sorriso distrai-me de tudo o resto Prende-me por completo e tudo parece tão certo Não me lembro de sentir isto com alguém Não preciso de mais nada, contigo estou bem Tu tens o colo que me aconchega Protege, embala, dá-me amor e isto chega Perfeito seria se estivesse de coração aberto Mas há algo que te trava que não sei em concreto Questiono-me que amor será este que me prende a respiração Não há um pedido teu que eu consiga dizer não Dás metade de ti e parece preencher-me por completo Aninho-me ao teu pescoço, acaricio o teu rosto Sussurro-te ao ouvido, que és o meu ponto Segundo não sei se és, mas és o chão que confio nos pés Medo de abrir os olhos e outra metade não estar por perto Tenho medo de viver iludido nesta canção de final incerto Tenho medo de me magoar, mas nunca gostei tanto assim de alguém Tenho medo de me afastar, sabendo que conto e amei a ti Não vou amar ninguém Para quando te lembras de mim Ser capaz de não te dar um sim Pois sempre que me perdas eu vou Não sou capaz de te dizer que não estou Para quando te lembras de mim Ser capaz de não te dar um sim Pois sempre que me perdas eu vou Não sou capaz de te dizer que não estou Que não estou Que não estou Que não estou Que não estou